Já temos o vídeo dessa grande operação ontem aqui em Paulo Alfonso, no bairro Prainha, Rua Beira Rio. Você vai assistir os policiais em ação, Polícia Militar e Civil, ontem à tarde, na Rua Beira Rio, no bairro Prainha, aqui em Paulo Alfonso. Essa operação teve a participação de policiais civis e militares, como o delegado falou agora há pouco. E pelo menos três, três elementos estão na cadeia, suspeitos de participarem de homicídios. Nós temos agora aqui esse vídeo que foi enviado por Dr. Eduardo Henrique, delegado, ele que é responsável pela área de investigação. Aqui em Paulo Alfonso. E que vem trazendo um ótimo serviço atualmente para a sociedade. Colocando elementos que são procurados pela justiça na cadeia. Vamos agora assistir, e você que está em casa vai ouvindo, o pessoal participando dessa operação ontem na Prainha. Nós temos o vídeo que você vai acompanhar agora, aqui no programa Ronda Policial, Ação Conjunta, Polícia Militar e Polícia Civil. Vai vendo aí as imagens na tela do Ronda Policial. Os policiais participam dessa operação. Os militares em ação, delegado com a equipe, chegando aí, a operação para cumprir mandado de prisão preventiva em desfavor de ESDG. A equipe em ação aí, ó. Trata-se de investigação de crimes de homicídios ocorridos aqui em Paulo Alfonso. Aí, já viram? Já viram o suspeito já, ó. Os policiais descem do carro aí agora. Aí, ó. Na beira do rio aí, ó. Boa beira rio. Pessoal, puxa uma parte de uma laje aí. O elemento... Acho que ele não sabia nadar, não pulou no rio, né? Começaram a jogar aí as drogas na água, mas não teve jeito. Eu vi. Vê se tem uma madeira, campeão, para puxar ela. Aí, ó. É assim que funciona aqui, Paulo Alfonso, ó. É... Será que tem como desenrolar esse barco, para a gente... Ver se o vizinho dá a chave? Aí. Ó, jogou a arma, jogou a arma! Jogaram a primeira arma de fogo. Jogou a arma. Jogou outra, jogou outra. Pronto, jogaram a segunda arma dentro do rio, ó. Isso ontem na roubeira rio. E você assistindo na live aí no Rona Policial. Eu vou procurar. Quem jogou aqui duas... Tem que achar esse... É, tá aqui a droga. Tem que pegar o barco, ó. Aqui, outro, ó. Eu vou dar tudo aqui para a meta. Eu vou pular nessa porra. Pulo. Doutor, não pulou, doutor. E ele pulou mesmo, ó. O delegado pula aí embaixo e... Doutor Eduardo Henrique. Pulou no rio! É, o delegado pulou no rio, rapaz, ó. Doutor Eduardo, rapaz, pulou no rio aí. E conseguiu pegar a droga, viu? Esse que é um delegado arretado, viu? Tá aqui, tá aqui. Rapaz, tomou um banho o delegado, viu? Tá, tá. Peraí, porra! Porra! A equipe em ação aí, ó. Isso ontem, rua Beira Rio, na prainha. Perto da bacia, ali, ó. Rapaz, doutor Eduardo Henrique pulou no rio ontem. Mas conseguiu pegar a droga aí que eles jogaram no rio. Olha o delegado na água aí, ó. E conseguiu pegar a droga, né? O colega da polícia militar pulou na água também para ajudar nas buscas. Para recuperar a arma. Então, o policial militar também entrou no rio aí, ó. E as armas foram apreendidas por dois revólveres, viu? Parabéns, hein? É, a polícia atua na terra e na água. Aí tem o material aí, ó. Cadê? Aí, parabéns, 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 parabéns. Você acompanhando o vídeo da operação aí, isso ontem. Olha só, isso ontem, é... A tarde, os militares, né, com os civis. Doutor Eduardo Henrique com sua equipe. Polícia militar também, como você está vendo na live aí. Foram até a rua Beira Rio, lá na prainha, para tentar, né, cumprir alguns mandados de prisão. E lá, um dos elementos, quando eu vi a polícia, começou a jogar drogas também, armas dentro do rio. Mas, doutor Eduardo Henrique entrou dentro do rio aí e conseguiu pegar as drogas, também as armas. Um policial militar também entrou no rio. Tá vendo aí, Tiago Nascimento, doutor Eduardo Henrique. Rapaz, o homem é bom de mergulho, né, Tiago? É verdade, Wallace Lima. Agora, eu estou aqui na frente da delegacia, eu estava lá dentro da sala do delegado doutor Eduardo Henrique, só que eu não estava conseguindo contato com o estúdio da RBN. Foi por isso que eu vim pra fora. Só que eu já estava engatilhado pra falar com o delegado sobre a operação que aconteceu no bairro Prainha. Agora, o delegado do Eduardo Henrique recebeu a visita da polícia militar, que veio pra cá solicitar algumas imagens de câmaras de segurança. E nós não podemos conversar com o delegado porque ele está dentro da sala dele e é complicado fazer a ligação. E quando eu estava aqui fora, conversando com o delegado, a ligação estava ruim, estava cortando por conta do sinal da internet que estava fraco. Eu estava ligando diretamente no zap da RBN e a qualidade estava ruim. Só que como ele falou, o Wallace Lima, a operação da polícia militar, juntamente com a polícia civil, não teve helicóptero. A polícia não usou helicóptero. Esse helicóptero que está nas redes sociais não faz parte da operação, viu, Wallace? Mas teve o delegado dando mergulho no Rio São Francisco, né, Tiago? É, eu fiquei sabendo. Agora, o mergulho eu fiquei sabendo sim, viu, Wallace? Olha, eu estou agora, você falando aí, e eu estou mostrando o vídeo da operação, o pessoal chegando na rua Beira Rio, na Prainha, e na hora que um elemento joga na água duas armas de fogo e também joga drogas. O delegado iria conseguir um barco. Como o barco não chegou, ele pulou, rapaz, pulou na água aí, foi lá buscar as drogas, a arma. Depois um outro policial militar também pulou na água aí. E o povo está aqui, ó, delegado cabra da peste. Delegado boiassim. Ah, você vê, viu? Ele atua na terra. Delegado sempre trabalhando e agora foi no meio das águas do Rio São Francisco, foi isso? Quer dizer, ele atua na terra e também na água, né, Tiago? É, rapaz. É um delegado que é pau pra toda obra. Com certeza. Parabéns a ele, parabéns. Aliás, o delegado com a equipe, também os civis, militares que participaram da operação. É um tipo de operação como essa que eu estou mostrando agora na live, Tiago, que o povo Paulo Afonsino vai se acostumando, que agora é disso pra frente, colocando ordem na casa, né, Tiago? É verdade, rapaz. Colocando ordem na casa, como você bem falou aí. E o delegado doutor Eduardo Henrique, como sempre, cordial, passando todas as informações, quando ele pode passar. E nós temos essa parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal. E isso é bom para o desenvolvimento do programa.